ter o vice, por exemplo, do Macedo. Sim, que é outro candidato que também está trabalhando muito, tanto em Parintins quanto em Manaus, né? Desconhecido aqui do público de Manaus, mas influente em Parintins. Sim, então eu vejo o João com a possibilidade de ser vice, quem sabe, numa composição de chapa, numa conversa, porque ter o Medeiros como vice seria positivo, para o Ronaldo Macedo. Ter o Tony para fazer campanha, pedir voto, aí tem as tias, a tia dele foi a tiazinha do Caprichoso, a mãe dele é conhecidíssima, também é Andresa. Nossa amiga Andresa, é verdade. Andresa, eu vejo pra você, Andresa. Então, é uma família que sabe pedir voto, sabe, tem entrada com os sócios, então seria interessante para o Macedo tê-lo como vice, né? E o Macedo, o Ronaldo Macedo, se preparou, assim como eu falei do Rossi, o Ronaldo Macedo, ele se preparou para ser candidato a presidência garantido, né? Então, ele tem a estar estabilizado. Ou seja, está com a saca. É, estabilizado, é um advogado bem-sucedido, então ele se preparou para esse momento. e é um nome novo. Eu acho, inclusive, Ogenda já, Keynes, que no garantido, os nomes novos levam vantagem, sabia? Sim, tem isso. Concordo. Nessa disputa, esse cenário de descredibilidade, desconfiança e tal, tal, os novos nomes levam vantagem porque não tem vícios e justamente por não ter um histórico. Não tem ligação. Não tem ligação. Então, eu acho que os novos nomes começam, e aí entra, tem o João Medeiros, o Macedo, o Ronaldo Macedo, a própria Ana, Miranda. E tem um nome aí que é também de um parceiro nosso, o Denison, né? Médico. E o Denison, né? Ativista. Ativista do Banco Garantido. O cara que, por mais que ele está ali trabalhando, fazendo exercícios, no seu papel de médico, nunca deixou garantido, ali sempre está ali instigando, fazendo protesto quando tem que fazer, o Denison não é carta fora do baralho. Não, 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 não. Então, esses novos, a própria Ida é um nome novo, né? Porque, tá, como o vice, a gente sabe que vice não pode fazer muita coisa, né? Então, esses novos nomes, eles levam muita vantagem. No meu entendimento, eles levam muita vantagem nessa disputa. Por conta desse sentimento de descrédito. Com descrédito total no Garantido. De quem já está, de quem já passou, de quem já veio. Então, esses novos nomes aí, eles já chegam já com um plus. Então, o Ronaldo Macedo tá no game, na Alvorada, a Alvorada sempre é um palco que é utilizado pra lançar nomes, né? Candidatos. e nessa Alvorada desse ano, três nomes muito fortes assim na Alvorada. Fred Góes, Ronaldo Macedo e Flávio Farias. E ali, um quarto, mas foi mais modesto, mais comedido, o Adelson. O Adelson ali que já foi presidente, né? Na realidade, eu pensei que viria o irmão dele, o poivício do Fábio, esqueceu. Deus me livrando. O Messias. O Messias, desculpa, nosso amigo, eu até esqueci o nome. Eu pensei que o Messias poderia vir, mas não sei se o Messias encararia isso aí. Mas também tem aí, é, sim, que a gente não pode deixar de falar, é aquele compositor que tem uma casa de show ali na estrada da UFAM, na rodovia Eduardo Braga, mas que sim, rapaz, Rosinaldo Carneiro, é esse? Rosinaldo Carneiro. Também é pré-candidato, colocou no Facebook isso aí, muita gente apanha, mas aquele tipo, né? É balão de ensaio, se pegar, se pegar, ele... Ele é do Conselho Fiscal, se não me engano, Rosinaldo Carneiro. É, acho que ele é o presidente do Conselho Fiscal. Isso, isso. É, é o tipo de candidatura que você lança para conseguir algo lá na frente, que candidato, viabilidade mesmo assim, chances, com todo respeito ao Rosinaldo, eu não vejo assim, ele como disputar com as cabeças, não. Ali é no garantido, com certeza, a disputa vai ficar entre ali o Fred, que está muito bem estruturado, muito bem estruturado, o Ronaldo Macedo, que também está muito bem estruturado, mas falta definir vice, falta definir ali a questão de colocar a banda na rua. Isso ficou muito claro com o Fred na Alvorada. Ele já está com a banda, já está com os lançarinos, já está com a comissão de frente, está com todo mundo. E aí o Ronaldo, é, e o Ronaldo Macedo ali muito bem estruturado, o Flávio Farias, que já é, é, já é conhecido nas disputas presenciais do garantido, de salvo engano, ele já disputou três vezes, se não me engano, em 2019, na sequência, 2019, 2011, disputou com o Telo, né, em 2019, o Davi Assayag era vice, era vice na chapa do Flávio Farias, teve aquela campanha, foi horrorosa a campanha de 2019, não garantiu, horrorosa, horrorosa, o Davi foi, assim, algo, poucas pessoas se conhecem. O Davi é muito garantido, só quero te dizer isso, e ele passou por 2019, e foi, foi idosa, ainda teve ano passado, é muito garantido. É, foi uma, é, foi uma campanha muito feia em 2019, e aí, o Flávio disputou, perdeu duas vezes, eu acho que depois disputou mais uma, e agora vem pra essa disputa, muito bem assessorado, e muito bem, é, é, é apadrinhado, fala-se, comenta-se, na boca pequena, que ele seria o candidato do governador do estado, do governador Wilson Lima, e também seria ali o candidato que vai, candidato que está sendo abraçado ali pelo presidente da COSAMA, o... Armando Vale. Armando Vale. É o que comenta-se, pelo menos, nos bastidores da política interna bovina, na Baixa de São José, é que o Flávio vai trazer esses dois apoios aí, tem esses dois apoios com ele. Essa briga por vice é importante, porque tem família, a gente acabou de falar do João Medeiros, né, João Medeiros, que a gente estava falando, por conta da família Medeiros ser bastante influente ainda, né, e tem uma família Medeiros no Caprichoso também, que briga aí, pode até contribuir, né, se eu estou falando besteira. Não, está falando besteira nenhuma, não, é isso aí, a gente pode ter nessa disputa de Caprichoso garantido, a família Medeiros em duas vices, né, já pensou? a Lene com o Babá e o João com o Macedo, primos disputando no Goi. Eu acho assim, na minha opinião, assim, cara, eu sou muito, como posso dizer, cara, eu gosto muito da renovação, entendeu? Eu gostaria muito de ver dois presidentes novos, logicamente, não desmerecendo o Babá do Penambá, que fez um grande festival, venceu títulos, o que a gente precisava, e o Babá é um presidente apaixonado, torcedor do Boi Caprichoso como nunca, mas eu sou a favor, eu sou a favor da renovação, eu, eu, logicamente, avaliando o Boi Caprichoso, avaliando o Boi garantido, o garantido precisa renovar, irmão, precisa disso, o garantido, ele não pode ficar mais com estigma dessa crise que arrastou o festival, entendeu? Aí, vem se arrastando no festival, é muito ruim, cara, tem gente do Caprichoso que pode gostar, quer que o garantido se lasque, bicho, entendeu? Quer que, olha, que se fosse ao contrário, né, o garantido ia pisar, tem gente que pensa assim, meu pai é um desses, vou ser bem sincero, meu pai é um desses, entendeu? Meu pior é melhor, né? O meu pai fala bem assim, agora que é o momento de aproveitar, vamos pisar, era a geração dele, que era a geração, né, geração antiga, aquela coisa, só que agora é o seguinte, irmão, historicamente, o garantido, vem numa briga política ali, muito perversa, com a sua torcida, que sofre, que sofre muito, e eu acho que essa renovação no garantido, vai pesar muito mais do que no Caprichoso, que já tem um presidente novo. É, você tem, eu concordo com você, é aquela, como eu disse anteriormente, o descrédito no garantido, está a tão ponto, a um nível tão grande, que isso favorece aos novos nomes que são até desconhecidos do grande público, porque eles vão assim, não tem histórico, não tem vícios, vai, traz uma, e é uma fágua de esperança, é uma fagulha de esperança, então, essa renovação no garantido, ela é mais do que necessária, ela é primordial, ela é assim, nada contra quem já esteve por lá, papapá, papapê, mas é o sentimento, o compartilho do teu sentimento, né, precisa ali de ter um choque de realidade no garantido, porque é muito difícil, as situações entre caprichoso e garantido, elas estão totalmente distintas, no caprichoso, a dívida do caprichoso está controlada, hoje, a dívida do caprichoso, é menos de 10 milhões de reais, é 9 milhões e alguma coisa, e tende ao final desse ano, baixar ainda mais uma coisinha, então, pode chegar na casa dos 8, 9 milhões, e dessa dívida do caprichoso, 60% ainda é de processos trabalhistas e cíveis, e o restante ali é de dívida da União, um resquíciozinho de uma coisa ou outra, de INSS, papapá, coisa pouca, mas o grosso mesmo é a dívida trabalhista e cível e a dívida ativa da União, então, pode chegar ali a 8, a 9 milhões no caprichoso, no garantido, no garantido, são 60 milhões, amigo, 60, é muito diferente, dá vontade da gente criar uma safra para os dois bois e começar tudo do zero, porque, puta, é muito dinheiro, é muito, e aí, no garantido, a situação não é diferente, também, ali, 50, por cento dessa dívida são ações trabalhistas e cíveis e também muito da dívida ativa da União. Então, é complicado, o próximo presidente do garantido, o Keynes, ele não pode ser sonhador ao ponto de sonhar que, com uma variante de condão ou da pós-eleita, ele vai balançar a varinha, pô, tá tudo resolvido. Isso é muito difícil ser presidente do garantido, né, com isso, né? Muito difícil, muito difícil. Se ele não tiver uma equipe, se ele não tiver uma diretoria muito forte, se ele não for aplicado e disciplinado, ele não vai, vai dar com os burros nas águas de novo. Porque é difícil você controlar um fluxo de caixa tendo uma prejuízo de 600 milhões de reais, uma dívida de 60 milhões de reais. Concordo. É muito difícil. Você receber 14 milhões por ano, como é que você recebe 14? Tá, ainda que receba 16 milhões esse ano, que eu acho que não vai chegar, a gente vai chegar 14, 15, por aí, estourando os 16. não há santo que faça milagre de você arrecadar 16 para pagar 60. Não tem. E aí, também, não é questão de uma gestão. É uma questão de médio, curto, médio e longo prazo. É um projeto de 10 anos, garantido para que há 10 anos, para que ele possa fazer o presidente comece agora e o próximo, as duas, três gestões, finalize, meu amigo, porque senão... Eu acho que está na hora, né, assim, isso aí, é uma novela que se arrasta, aí fica para o outro, um joga para o outro, cara, isso tem que acabar, isso é ridículo para a festa. Olha só, assim, tem um, o Pedro Nogueira está nos corrigindo aqui, dizendo que não foi a eleição de 2019 do Davi, foi em 2009, justamente, Pedro, justamente, foi que logo no final de 2009, isso mesmo, Pedro, o Davi veio para o Caprichoso. O Gabriel Stone tem uma opinião, está dizendo aqui, que olha, a oposição no Garantido, me parece, segundo o Gabriel, dividida. Da última vez que isso aconteceu, o Fábio foi eleito, mesmo sendo, não sendo favorito, mas apenas por ser situação. Os votos de oposição foram divididos entre os demais. Também tem isso, quando a oposição está dividida, é muito complicado eleger alguém. Aí o Gabriel falou de um personagem que eu esqueci. Esqueci. Na primeira crise do Antônio, uma das primeiras crises do Antônio, quem fez todo o barulho, quem movimentou todo mundo contra o Antônio foi o Gaspar Medeiros. E o Gaspar sumiu, sim. ele conseguiu ter um holofote com uma nova voz da oposição, do Boi Garantido, e depois desapareceu. Ô, impressão minha. Não, você está certo. Ele foi o Gaspar, ele foi o protagonista daquele pós-festival, nos meses ali de julho, agosto, setembro, ele foi o grande protagonista nessa luta contra o Antônio, contra a gestão do Antônio. E, de lá para cá, realmente acho que a questão de não ter conseguido afastar o presidente, não ter conseguido tirar a diretoria do Garantido, pode ter sido que meio que frustrou o Gaspar. Porque, assim, Kenneth, sócio para reclamar nas redes sociais, tem muito e são valentes. Mas, na hora do vamos ver, para ir lá para a Assembleia, para ir lá para o fronte, não aparece. Então, eu até compreendo se isso foi o que aconteceu com o Gaspar. Eu compreendo o Gaspar, porque se eu, no lugar dele, eu também ia ficar, pô, eu estou colocando a minha cara a tapa, eu estou enfrentando o Deus e o mundo, o universo e todo mundo, os bastidores do festival, e quando eu preciso de um apoio, pô, ninguém vem ao meu socorro, é uma luta de um guerreiro só, e luta de guerreiro só não vence batalha, quem vence batalha é exército. Então, a oposição do Garantido tem essa problemática. Ela é muito raivosa, ela é muito forte, ela é muito barulhenta nas redes sociais. Na hora do vamos ver, não é. Por que a oposição do Garantido não quer, em hipótese alguma, que aconteça a Assembleia de prorrogação de mandato? Porque sabe que as chances de perder são menos. Pois é. É isso que a gente não entende disso, né? O poder de se regimentar... O presidente pode conseguir isso em uma Assembleia normal. Ele pode conseguir. Pode acontecer em uma Assembleia normal. Então, esse é o grande... Então... A... Então...